Olá, crianças! Eu sou a professora Priscila e hoje iremos aprender muitas coisas importantes nessa aula de matemática. Vocês se lembram que na aula de língua portuguesa, a professora falou sobre o aniversário do Gabriel? Sim? Muito bem! E ela ensinou a vocês como é a estrutura de um convite, porque o Gabriel estava organizando o convite do seu aniversário. Muito bem! Hoje, nessa aula de matemática, nós iremos continuar falando sobre o aniversário do Gabriel e também falaremos sobre a função social dos números, como nós podemos usar os números no nosso dia a dia. Quando o Gabriel estava organizando seu aniversário, ele começou a pensar o que, primeiro, eu preciso fazer para que a minha festa aconteça. E ele se lembrou de uma coisa muito importante. Uma festa de verdade não pode acontecer se não tiver convidados. Isso mesmo! Então, ele começou a escrever a lista de convidados que ele chamaria para o seu aniversário. Vocês querem ver a lista de convidados do aniversário do Gabriel? Sim? Então, vamos lá! Aqui está! Essa é a lista de convidados do aniversário do Gabriel. Aqui está escrito convidados. Vocês observaram que, antes de cada nome, nós temos um número. Esses números representam a quantidade de pessoas que há nessa lista. O primeiro convidado, a primeira convidada é a Ana. A segunda convidada é a Aniele. A terceira é a Beatriz. E assim, seguimos na nossa lista com o nome de cada um dos convidados que vão participar do aniversário do Gabriel. Gabriel, quantos convidados temos nessa lista? O último número que podemos observar é o número 20. 20 é a quantidade de pessoas que Gabriel colocou na lista de convidados do seu aniversário. Então, vocês podem observar também que, nessa lista, ele colocou os nomes em ordem alfabética. A letra, a primeira letra do alfabeto, que é o A, os nomes que se iniciam com a letra A, ficam nas primeiras posições, na ordem do alfabeto. Qual é a próxima letra A? É a letra B. Muito bem. E ela colocou, ele colocou o terceiro nome, que começava com a letra B, na sequência do alfabeto. Ana, Aniele, Beatriz, depois da letra B. Qual é a letra que temos? A letra C. C de Carlos. Então, assim, ele organizou a sua lista. Nós temos 20 convidados na lista do aniversário do Gabriel. Então, ele começou a analisar. Tudo bem, eu vou receber convidados. Então, a minha festa precisa estar bem aconchegante e confortável para que os convidados possam se sentar e comer, colocar os seus pratos sobre as mesas e comer. Então, ele começou a pensar, vou alugar cadeiras para que eu possa receber bem os meus convidados. E começou a pensar, o que eu preciso fazer para alugar essas cadeiras? Ele pensou, preciso de dinheiro. Isso mesmo, dinheiro. Já usamos os números para enumerar pessoas em uma lista. Podemos usá-los também para enumerar coisas ou objetos do nosso dia a dia. Como a lista que a sua mamãe faz para ir ao mercado comprar coisas. Também usamos os números no valor das notas. Gabriel percebeu que precisava de dinheiro para alugar as cadeiras. Então, ele pegou várias notas. Ele tinha uma nota de R$2,00. Tinha uma de R$5,00. Uma de R$10,00. Uma de R$20,00. Uma de R$50,00. E a outra maior de todas, a de R$100,00. Muito bem. Ele tinha essas notas. Nós usamos os números também no dinheiro, nas notas e nas moedas também. Cada nota tem o seu valor. E os números representam o valor da nota. Essa nota vale R$100,00. E os números que estão aqui estão falando sobre o valor dessa nota. Vocês estão vendo como em várias coisas do nosso dia a dia, nós utilizamos os números. E o Gabriel continuou planejando a sua festa de aniversário. Depois de perceber que precisava enumerar a lista de convidados e de perceber também que precisava de dinheiro para alugar as cadeiras e as mesas que os convidados iriam sentar. Ele começou a se lembrar de outra coisa que era muito importante também. Ele se lembrou da comida, o bolo de aniversário. Ele já havia comprado todos os ingredientes. Mas faltava um ingrediente que eram os ovos. Nós usamos ovos na confecção de um bolo, não é? Se você for olhar uma receita de um bolo, você vai perceber que lá tem um dos ingredientes, são os ovos. Então, ele foi ao mercado para comprar o ingrediente que estava faltando, os ovos. A mãe dele disse, Gabriel, você vai comprar para mim uma dúzia de ovos. Quanto é uma dúzia? Vamos lá? Você vai descobrir junto comigo quanto é uma dúzia de ovos. Ele começou a contar os ovos que ele iria comprar no mercado. Uma dúzia de ovos. Vamos lá, contar juntos. Um Dois Três Quatro Conte junto comigo. Vamos lá. Cinco Seis Sete Oito Vamos continuar? Nove Dez Onze Doze ovos Então, o Gabriel percebeu que uma dúzia de ovos são doze ovos. Muito bem. O Gabriel usou os números para enumerar pessoas na sua lista de aniversário. Usou os números também no seu dia a dia, nas notas de dinheiro para comprar, alugar cadeiras ou também para comprar coisas como a dúzia de ovos. E usou também os números para contar a quantidade de ovos que ele havia comprado. E ele percebeu. E ele percebeu, uau, em tudo que eu vou fazer, eu uso números no meu dia a dia. Quando o Gabriel estava no mercado, ele olhou para a parede do mercado e viu lá um relógio. E percebeu que já estava andando sete horas, dezenove horas, já estava anoitecendo. Nós podemos usar também os números para contar as horas. No relógio, os números representam as horas. E quando ele olhou para o relógio, ele percebeu que já estava na hora de ir para casa. E ele se apressou, pegou a dúzia de ovos e foi para a sua casa. Esse foi o primeiro capítulo da história da organização do aniversário do Gabriel. Eu espero você na próxima aula para aprender mais coisas sobre a utilização dos números no nosso dia a dia. Assim como o Gabriel usou os números para enumerar a sua lista de convidados. Assim como ele usou os números nas notas de dinheiro. E para observar também as horas, nós iremos continuar. Até a próxima aula e eu espero você para aprender muito mais. E até a próxima aula e eu espero você para aprender muito mais.